Música Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Hoje vamos falar sobre as eleições da Ordem dos Advogados do Brasil que se realizarão no dia 18 de novembro do corrente ano. Hoje eu recebo a chapa Bauru pela Ordem, que é composta pelo doutor Medina e doutor Panik. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela oportunidade aqui que a FIB nos concedeu, esse espaço. E nesse momento importante onde todo mundo está concorrendo, tem uma visibilidade muito grande e a gente precisava realmente desse espaço. Então não tem como deixar de agradecer vocês por isso. Agradeço a oportunidade de estar aqui na FIB, podendo mostrar o projeto da nossa chapa, mostrar o nosso projeto de mudança que nós queremos e almejamos para os advogados. Falando em projeto de mudança, projeto para as eleições, para ganhar as eleições e tudo mais, eu pergunto como fiz, como gosto de fazer, qual é a motivação? O que levou vocês a criarem essa chapa para concorrer às eleições no dia 18 de novembro da OAB? Bem, isso como já até o Neto nos perguntou, mas vocês registraram a chapa no último momento. De fato foi. Por quê? Tem uma razão muito peculiar. Todos nós, componentes da chapa, nós somos oriundos de advocacia de massa em Bauru, dos grandes escritórios. Quando eu falo de advocacia de massa, não é um tom pejorativo. É o tom que é usado, então eu acho que eu posso usar essa expressão sem nenhuma conotação de ser pejorativa. É como é usado realmente essa expressão. Então, todos nós da chapa são oriundos desse tipo de advocacia. Eu já trabalhei em dois escritórios, o Rafael também, e todos os outros componentes da chapa idem. Nós sentimos, ao longo das conversas, pré-campanha, que havia um gap. Ninguém nunca teve a intenção de representar essa classe. Que aqui em Bauru é muito grande, aqui tem uma concentração muito grande desses escritórios, e esse povo estava órfão. Embora a gente tenha um contato muito bacana com as outras chapas também, graças a Deus, nós percebemos que ninguém falou diretamente para esse povo. Ninguém está interessado no advogado empregado, no jovem advogado que está acabando de passar na UAB, não sabe o que faz da vida, que acaba saindo para os escritórios de massa por falta de oportunidade. Não que isso seja ruim, porque lá nesses escritórios de massa, querendo ou não, eles têm a oportunidade do primeiro emprego, os primeiros contatos com o direito. Então, tudo isso é muito positivo. Mas o fenômeno da advocacia de massa é uma coisa extremamente recente. E, sendo recente, ainda não está muito regulamentada. E a UAB, por representar advogados, ainda não olhou para este fenômeno. E a nossa proposta é exatamente defender essa classe, essa classe dentro da nossa classe, naturalmente, que, na verdade, todos somos advogados. Mas eles precisam de uma atenção especial. Eu também já passei por isso, o Rafael passou por isso, e a gente sabe que existem algumas peculiaridades no dia a dia que esses advogados acabam perdendo até o interesse da advocacia por causa disso. Então, a nossa proposta foi essa. Daí, então, nós montamos a chapa e resolvemos concorrer aqui nas eleições em Bauru. Doutor Menino, você falou agora de... São duas situações que eu acho muito interessantes. A questão do advogado empregado e a questão do jovem advogado. Vocês que estão aí pleiteando o comando da Subsessão Bauru, da Ordem dos Advogados do Brasil, eu lhes pergunto o seguinte, qual é a visão e o que vocês pretendem, o que vocês têm a apresentar para o jovem advogado? Nós temos aqui em Bauru várias faculdades de direito, e esses jovens, esses bachareis, acabam saindo das faculdades e vêm aí prestando os exames de ordem, alguns passam e acabam aí se tornando advogados e querendo tocar essa profissão, exercer realmente a advocacia. O que a chapa de vocês tem a oferecer para o jovem advogado? Qual a pretensão de vocês em relação ao jovem advogado? Então, hoje está ocorrendo, talvez isso quando for ao ar, já vai ter passado, mas hoje a gente está fazendo uma recepção para alguns advogados aqui em Bauru e um dos integrantes e um dos convidados é o pessoal da UAB de Piracicaba. Eles têm um programa piloto, modelo, lá naquela cidade, de extrema importância e interesse, é interessantíssimo que a gente pretende colocar aqui em Bauru, trazer para cá. Tanto que eles estão lá no evento exatamente para poder passar essa ideia, para a gente poder estar mais próximo, para na eventualidade, na eventualidade não, quando a gente começar a trabalhar, nós termos mais proximidade e isso ser real. Eles criaram alguns polos de escritórios, onde o advogado iniciante, mesmo o advogado não iniciante, o advogado que trabalha para os grandes escritórios, não tem condição de receber um cliente. Ele nunca tem condição de receber um cliente porque isso demanda despesa e a gente sabe que a manutenção de um escritório não é barato. Ainda que seja uma salinha simples, que lá com o seu computador, com a sua impressora, isso é caro, além da mensalidade, da anuidade da UAB, enfim, esse profissional ainda não tem o fôlego financeiro para poder suportar isso. Então, ele não consegue fazer isso efetivamente. Então, à medida que a ordem dá suporte para este jovem advogado, ele vai poder receber um cliente. Isso já é um fenômeno bem conhecido aqui em Bauru, já tem até alguns escritórios que você aluga esses escritórios por hora. Aqui em Bauru seria, aqui em Bauru não, eu imagino que na ordem seria inviável. Eu acho que a mensalidade da ordem, a anuidade da ordem já está muito boa e dá para a gente fazer isso, criar esses espaços para que esse advogado possa atender, eventualmente, o seu cliente. Outra coisa que a gente está muito aberto, as sugestões. Embora a gente tenha o conhecimento de contato com esse advogado jovem ou advogado empregado desses grandes escritórios, isso ficou, a gente está recebendo muita sugestão. E isso vai ser extremamente, essas sugestões são extremamente bem-vindas. A gente pede até que nos mandem mesmo, não se envergonhem não, porque isso não é vergonha nenhuma. O que a gente quer é uma ordem melhor para todo mundo. Falando aí da profissão do advogado, em relação ao jovem advogado especificamente, qual é o pensamento de vocês? Como vocês veem hoje a chapa Bauru pela ordem? Como vocês veem hoje na cidade de Bauru especificamente? Porque vocês concorrem aqui à chapa, evidentemente, às eleições para a OAB de Bauru. Então, a minha pergunta é muito objetiva. Como é que vocês veem, a chapa de vocês, os integrantes veem, a questão do mercado de trabalho do advogado hoje na cidade de Bauru? A grande verdade é, o advogado se forma, o bacharel se forma, passa na OAB, ou ele vai para o escritório de advocacia de massa, ou ele vai ficar na assistência, que não é demérito nenhum. Inclusive, aquilo que eu havia dito daquele escritório, até para ele receber os clientes da assistência seria uma boa. Muitos não se inscrevem porque não tem como receber seu cliente. Eu acho um pouco limitada as opções aqui em Bauru. O advogado realmente, o iniciante, o advogado egresso das universidades, há pouco tempo não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Às vezes, tem também uma cobrança familiar, é uma coisa que eu tenho notado bastante. Ele acaba indo para trabalhar porque a família impõe. A família não sabe que o advogado, ele leva um tempo para formar sua carteira. Tudo isso demanda tempo e, às vezes, as famílias pressionam. Então, a gente quer dar um suporte para esse advogado exatamente nesse aspecto, para que ele não se sinta pressionado por ninguém, que ele possa ter outras opções além da advocacia de massa. Repito, não que isso seja ruim, é ótimo, mas quando se torna a única opção, fica complicado. Eu gostaria que esses jovens advogados tivessem outras opções. E a gente vai fazer tudo por eles. Dentro dessa situação, desse panorama traçado aqui, doutor Medina, especificamente e objetivamente, em poucas palavras, quais são as propostas, qual é a principal proposta que vocês têm em relação a passar para esses advogados, a proposta em relação a melhorar esse mercado de trabalho. Se bem que isso é uma situação difícil, porque nós sabemos, o país está em crise, nós vivemos uma situação muito delicada. E a OAB não tem como ela resolver o mercado de trabalho. Isso é impossível, você fazer uma proposta. Não, eu vou resolver o mercado de trabalho advogado, sem dúvida alguma, é um absurdo isso. Não é isso que eu estou perguntando. Mas como vocês veem, objetivamente, como ajudar esse advogado? Imaginemos que vocês consigam aí chegar lá, ganhar a eleição no OAB, e agora vocês sentam lá na mesa e falam assim, bom, agora eu preciso ajudar, de alguma forma, a melhorar um pouco o mercado de trabalho. Não solucionar, porque isso não está nas mãos da OAB, de quem vai dirigir. O que vocês fariam sentando lá? Por exemplo, uma coisa que a gente já discutiu, eu tenho discutido bastante com, inclusive, o doutor João Piscino, que ele é um dos secretários, conselheiros do Segei, eventualmente. E uma das coisas que a gente discutiu seria a forma da gente conseguir, junto aos tomadores de serviço desses grandes escritórios, uma melhora com relação ao pagamento para esses grandes escritórios e isso ser repassado para os jovens advogados que estão ali na labuta diária, ali na sombra da baia, quando eu brinco que é na sombra da baia. Não é pejorativo o termo baia. Eu tenho um pouco de medo de usar essas expressões que a gente usa cotidianamente e as pessoas entenderem que seja para atacar, de forma alguma. Isso é só como a gente trata. É mais até para quem, eventualmente, vai me assistir se identificar com isso, porque, na verdade, a gente usa isso como baia. Mas imagina o seguinte, por exemplo, uma licitação do Banco do Brasil. A gente vê uma licitação do Banco do Brasil, que é pública, naturalmente. Eles pagam R$ 5,00 para o escritório tomar conta de um processo mensalmente. Ora, como o escritório vai poder pagar mais para o profissional? Isso é um aviltamento da profissão. Isso é um aviltamento. Então, a gente tem que também, a OAB, apoiar esses grandes escritórios para que isso seja melhorado e eles possam receber, não eu, Marcos, a Ordem dos Advogados do Brasil. E a gente está muito alinhado ao Sergê em São Paulo. Tanto que nosso nome de chapa é até o mesmo nome que ele usa lá, pela Ordem, Bauru pela Ordem. Porque ele tem toda aquela proposta e ele nos recebeu com todo o carinho, por assim dizer, e a gente está trabalhando junto. Seria muito interessante que a gente trabalhasse nesse sentido. Tanto para o jovem advogado, quanto para os grandes escritórios. A gente não quer brigar com ninguém. Às vezes, eu tenho conversado com alguns jovens, eles acham que eu vou ser um fomentador de motins. não é isso. Pelo amor de Deus, eu não quero isso. Isso daí seria até uma loucura. Não quero isso. O que eu quero é que seja bom para todo mundo. A forma que a gente pretende fazer é a forma do meio termo sempre. É lógico que às vezes vai ser necessário alguns enfrentamentos. Mas não é um enfrentamento poeril. Tem que ter um objetivo claro. E o objetivo é melhor para todo mundo. Não eu, Marcos. Não eu, Medina. E sim a OAB. Porque como eu tenho ouvido e concordo com o doutor Segei, a OAB anda muito burocrática. E os temas têm passado ao largo. Então, eu acho que a gente tem sim que trabalhar nesse sentido. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Não sai daí. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Estamos debatendo aqui a questão sobre as eleições da OAB do próximo dia 18 de novembro. Retome este bloco para perguntar para os candidatos da Chapa Bauru pela Ordem, Dr. Medina e Dr. Panik, qual é a visão que eles têm sobre a prova da OAB, embora quando falamos de prova da Ordem, isso sai da esfera de poderio, vamos dizer assim, da subsessão. Isso é uma questão federal, de ordem federal, da OAB, Conselho Federal. Mas eu creio que é interessante sabermos aí o posicionamento, o que vocês pensam sobre a prova da OAB. Vocês são a favor, vocês são contra? Como vocês se posicionam? Eu particularmente sou a favor e tenho uma razão para isso. Como você bem disse, a gente não tem alçada para esse tipo de assunto. Porém, nós representamos um poder, o poder judiciário. O advogado é essencial para a justiça. O juiz tem uma prova, o promotor tem uma prova, o defensor tem uma prova. Por que não o advogado ter também uma prova? Como eu acho até que pode ser questionado como é feita essa prova. Mas a prova tem que existir. Porque você vai defender interesses de outras pessoas que elas esperam no judiciário é ser o último bastião, como ser a última esperança dela. Então, ela vai se socorrer. A gente não tem cultura jurídica no Brasil. Essa coisa de tudo vai para o poder judiciário, como é nos Estados Unidos. Então, quando a pessoa procura um advogado, é que ela está realmente desesperada. Agora, ela encontrar um profissional não preparado, isso vai denegrir ainda mais a ordem. Então, eu sou a favor. E agora, eu gostaria de perguntar para o Dr. Rafael, o que ele acha. Extremamente a favor, porque chega a ser uma necessidade. A advocacia, como o Medina falou, a advocacia tem a sua função social. Ela é, constitucionalmente, na sua profissão, ela é embasada e ela é como necessária ao mandamento do judiciário. Nós temos, como foi o julgamento do STF, que jogou sobre uma discussão que já teve sobre a prova da OAB, o advogado tem o munos público. Apesar de não ser funcionário público, ele tem a função social. Então, o que acontece? Nós somos, como a Medina falou, vamos ser, às vezes, o último amparo. A última, a pessoa vem desesperada, vem para resolver o problema dela. A situação é gravíssima, tipo, é a vida da pessoa. Se a gente pega um mercado de trabalho, sim, tem vários estudantes que saem de uma faculdade com uma excelente formação, estudaram, etc. Outros, nem tanto. Sai, não tem uma prova que consiga colocar pelo menos um limite básico do que a pessoa tem de conhecimento do direito, como é a segunda fase, que tem a parte da escrita, que tem a parte de fazer a peça e tal. O que acontece? A pessoa não vai ter o conhecimento do direito, na verdade. Imagine, vai cair no mercado, uma pessoa não sabe, não é mais o advogado, todo mundo é bacharel. Não vai ter esse conhecimento. Vai chegar lá, a pessoa, por não ter esse conhecimento, pode fazer, pode cometer um erro e, às vezes, comete e comete mesmo. E aí, você perdeu o seu direito. Você não tem mais. Uma vez, eu estava vendo uma entrevista de um prisioneiro de guerra cubano e ele falou, eu preferia que tivessem me matado, que tivessem tirado a minha liberdade. Estava preso há 20 anos, por aí. Então, a gente vê a importância que é a advocacia. Se um erro seu custa a liberdade da pessoa, o seu despreparo. Se o seu erro custa o inventário da sua família. Se o seu erro custa você perder a guarda dos seus filhos. Você está defendendo o direito da pessoa e, depois de transitado em julgado, não há mais o que se discutir. Em raras exceções, não há mais o que se discutir. Então, é necessário que o advogado esteja, sim, muito bem formado. O que eu acredito que a OAB tem que fazer com a questão da prova é, cada vez mais, trazer o advogado junto com a faculdade, o trabalho junto com a faculdade, para trazer o advogado mais para o seu lado prático, o lado trabalhando isso na faculdade, o advogado vendo a realidade, o estudante vendo a realidade do que é a advocacia, já tendo contato já com simulados, com uma residência, vamos falar assim, e vendo já, tendo essa prática do dia a dia. Para que ele, quando preste a ordem, também, às vezes, a pessoa presta a ordem, saia, mas não tem o conhecimento ainda do direito, porque nunca fez um estágio antes. Então, eu acho muito necessário essa questão de desenvolvimento da ordem, junto com a faculdade, junto com as faculdades, para que vá formando mesmo o advogado. É isso, interessante, né? A lembrança aí, o STF já julgou por unanimidade, pela constitucionalidade do exame de OAB. Outra situação aí, agora eu gostaria de dialogar com o nosso telespectador, como eu sempre digo aqui, a OAB é uma entidade que tem muito... Os fins sociais da OAB, né? Vamos falar sobre isso. E quando falamos em fins sociais da OAB, nós temos que falar sobre qual é a função da OAB em face do cidadão. Por isso que eu pergunto a vocês, como vocês veem, uma vez ganhando as eleições, agora, dia 18 de novembro, como vocês veem a situação da OAB junto ao cidadão? Como aproximar a OAB do cidadão bauruense? Doutor, eu acredito que a forma, a melhor forma é fomentar e até volta, a gente volta até, na questão do jovem advogado. A pessoa forma, ela está com todo entusiasmo. O que acontece? A OAB, ela veio há vários, vários, vários anos, cada vez mais se omitindo e rompendo até esse diálogo com a sociedade. Uma forma fabulosa da OAB ter esse diálogo com a sociedade são as comissões da OAB. Mas não a comissão ficar lá só na OAB, sim, a comissão fazer projetos que ela possa ir na comunidade, ela possa ir atrás do problema, ela possa ser o intercâmbio, ser o link entre a sociedade e a advocacia. A sociedade e o seu direito. Porque muitas vezes as pessoas, elas ficam, a sociedade fica parada porque não acredita que vai conseguir obter o seu direito. Não vai conseguir, ah, é assim mesmo, não tem jeito, não tem mudança, porque não tem acesso ao advogado. Então, a OAB, ela sendo dinâmica, abrindo as comissões, existindo verdadeiramente para a sociedade, porque a OAB, ela defende o Estado Democrático de Direito. Direito é isso, nós somos defensores da democracia. Então, nós temos que estar caminhando com a sociedade. Não é questão de termos partidarismo, não. Não partidarismo. Mas temos que ir atrás, fiscalizar, ir atrás, ajudar a sociedade, ser a voz da sociedade, que a sociedade tenha como encontrar a voz. E a sociedade não sabe onde é a casa do advogado, não sabe onde é a OAB. Ela tem que saber. A sociedade, a OAB tem que chegar nela. Temos que ter projetos de intercâmbio. Eu acho que é uma forma viável de se começar. E pegando, muitas vezes, a ajuda do jovem advogado, que está com todo entusiasmo. E isso é uma forma também de capacitar o advogado. Porque vai dando para ele a motivação e a capacitação, a área que ele quer seguir. Vai ajudando ele a ter experiência também. Eu acho que a gente, a OAB tem os mecanismos, além de cursos e outros, de fazer o advogado, se capacitar, mas também esse na ajuda da sociedade. Através de assistência, através de conselho, através, vendo a necessidade da cidade, a necessidade da população e sendo atuante. Haja vista aí a constituição dos poderes, os poderes constituídos aqui na cidade de Bauru, o executivo, o legislativo, o judiciário e a OAB exercendo essa função social, levar aí, como se diz, fazer um intercâmbio entre o cidadão e esses poderes. A OAB poderia fazer isso. Eu pergunto a vocês o seguinte. Uma vez ganhando as eleições, como é que vocês pretendem fazer essa comunicação com os poderes aqui da cidade de Bauru, executivo, legislativo, judiciário, para que tudo caminhe cada vez melhor? Sinceramente, nós não sabemos como a OAB hoje em dia está funcionando. Eu não tenho como afirmar para você como que a gente faria isso. A gente precisaria estar lá dentro para ver em que pé é que está a situação, para a gente poder responder com mais precisão. Mas, independente disso, eu acho que haveria necessidade, sim, da proximidade do advogado com os juízes, com os promotores, porque ficou um pouco segmentado. Ah, eu sou juiz, eu sou promotor, eu sou advogado, mas o advogado está sempre sendo preterido pelo Poder Judiciário. Então, mas a OAB não tem força por isso, porque ela sempre, burocraticamente, nos últimos tempos, ela acabou perdendo um pouco da força. Ela tem a força institucional, naturalmente, pelo seu passado, pela sua tradição, mas a gente gostaria de resgatar isso. Nós gostaríamos de resgatar. Eu lembro que aqui em Bauru haviam juízes que respeitavam os advogados, e isso não tem havido mais. Então, à medida que isso estiver a nossa... a gente possa trabalhar por isso, com certeza a gente vai tentar fazer. Mais uma vez eu falo, não tem enfrentamento, não tem briga, não é crítica. É só tentar fazer a coisa da melhor maneira possível, que seja para todo mundo. Outra questão. Temos um jeito principal, até que o CJ fala muito, é a questão do advogado, ele ter a prerrogativa e ter a sua valorização. Ao ponto que o advogado tem isso, e o ponto que o OAB, o advogado que está lá na OAB, a nossa chapa que é constituída desse mote, e temos advogados valorizados, advogados no seu lugar, de valor. Exigir do advogado também que ele se dê o valor. A gente vai ter a moral, e o conhecimento, e a questão institucional, de poder ter o intercâmbio. Chegar no legislativo e conversar, fiscalizar. Chegar no judiciário também e ver, acolher o outro advogado que tem as suas prerrogativas não cumpridas. Chegar junto ao Ministério Público, ver se ele está extrapolando a área dele. Então, quer dizer, tem que ter uma OAB que saiba seu valor. O que parece hoje? Que a OAB somente cumpre a tabela sem querer desagradar nenhum dos poderes. Para, como os jovens falam, ficar bem na fita. A questão é a seguinte, ninguém quer enfrentar ninguém, porque, na verdade, o juiz foi advogado antes. O promotor, às vezes, pode ter sido advogado antes. Ninguém quer enfrentamento, são colegas nossos. Tenho amigos juízes, tenho amigos promotores. A questão não é enfrentamento, mas sim a questão de ter a representatividade. E só vamos ter isso se a gente tiver valor. Quando a gente começar a saber que nós temos valor, porque a OAB tem valor com advogado que estão lá, nossos representantes, tem valor, a OAB começa a ser respeitada. É uma questão de moral. Nós vamos chegando ao final de mais um programa, o direito é todo seu. Eu abro espaço para as últimas palavras e considerações. Bem, a nossa chapa aqui em Bauru, como ele bem disse, é a Bauru pela ordem. O nosso número é o 5. Nós estamos sendo apoiados pelo doutor Segei em São Paulo, de número 14. Então, eu conto com o voto de vocês, se assim vocês acharem que eu mereço. Muito obrigado. Eu também não poderia deixar de agradecê-los, especialmente, né, doutor Medina, doutor Panique. Também agradeço aí aos nossos telespectadores. continuem mandando o e-mail para direitoseu.com.br Muito obrigado e até o próximo.